e fala família tudo bom com vocês da física designer aqui na área é iam fazer seis dias né que eu ia gravar um vídeo aí é fazer um na verdade ia fazer seis dias que eu não tinha gravado um vídeo então como eu posso um vídeo toda semana é para vocês aprender alguma coisa aqui no photoshop hoje vou postar pessoal um vídeo aqui sobre um flyer para o ramo golf pessoal para quem gosta desse ramo é um ramo muito rico que tem crescido ultimamente tá pessoal é então preste bem atenção que eu vou estar fazendo um flyer aqui pessoal e faça em casa e faça em casa então pessoal e depois no final desse vídeo eu vou te mostrar um post que eu fiz que você pode fazer para você ganhar clientes tá e você começar a botar o seu negócio no instagram para o pessoal ver que faz esse tipo de coisa e começar a ganhar dinheiro com isso pessoal ganhar dinheiro não digo assim a ganhar muito dinheiro mas eu digo uma renda extra com flyer de para rede social pessoal para rede social pode ter certeza que seria um mercado rico ó aqui está pessoal nosso flyer que a gente vai introduzir agora nessa aula primeira coisa que eu fazer pessoal vem aqui ó novo é peraí novo documento ó tá a gente vai ser um novo documento aqui ó mil pixels por mil pixels eu vou tá criando aqui tá e vou vir aqui visualizar pessoal novo lealt de guias e ok fechou primeira coisa que a gente vai fazer pessoal a gente vai ver que a gente vai ter que copiar aqui pessoal porque eu não lembro bem de cabeça com essas cores aqui ó é é vou pegar vem aqui ó vou copiar isso aqui para cá ó mas pessoal pode ficar tranquilo que eu vou te falar qual é a cor que essa aqui tá com a letra aí a gente vai abrir o conta gotas aqui ó eu vou dar um clique aqui ó e vou pegar o código dessa cor ó 031 823 então você vai vir aqui abrir ó o degradê vai vir aqui ó e vai dar um control v nessa cor aqui ó 0823 né acho que era 0823 ó ok fechou depois você vai com a letra aí novamente vai clicar nessa cor mais clarinha aqui ó e vai vir aqui vai ver o código dela ó 3457 6 e control c vai vir aqui só deixa eu tirar as notificações aqui do meu celular para não atrapalhar aqui no nosso vídeo e vou vir aqui e vou dar um do outro clique opa vou dar um clique aqui pessoal ó e vou escolher outra cor aqui ó essa coisinha aqui ó botar no máximo né e vou vir aqui ó ó e vou dar um control v ó fechou é claro que daí aqui agora pessoal a gente vai pegar esse aqui ó e vai ajustar aqui né a gente vai ajustar a bota aqui ó forma linear né quando é que começa e vai ser mais ali ó fechou ok tá feito aí o nosso degradê e agora eu vou vir aqui pessoal é na internet vou vir aqui ó aqui ó o chip escreve aqui o chip o chip e vou ver umas imagens legais aqui ó bom é botar o paper pessoal o paper aqui sempre tem umas imagens bacana eu posso tá pegando uma imagem essa imagem show aqui eu tinha pego uma imagem bem bacana pessoal quer ver deixa eu ver aqui gostei dessa imagem aqui ó quer ver e essa aqui eu achei legal ó vou vir aqui pessoal essa imagem vou salvar essa imagem como tá ó salvei e vou ó dar um enter dando um enter pessoal nossa imagem já tá aqui eu vou vem aqui dar um control e vou tirar toda a saturação nessa saturação e aqui pessoal ó e vou pessoal acho que a super exposição de cores que a gente trabalhou aqui é foi super exposição de cores e vou botar super exposição de cores olha só que legal que ficou vai ficar mais ou menos assim ó vou ver aqui na máscara de camada ó eu vou ó fechou e não encontrou ter aumentar mais a gente aqui né ó aumentando aqui fechou e agora a gente vai aqui achar o pastor cláudio duarte lá na internet quer ver e eu já tava ali pesquisando né que ó o hospital de duarte uma vai ser essa imagem aqui tá que eu já já botei ela aqui vou ver aqui ó vou colocar incorporados tá downloads vou pôr ele aqui ó inserir vou aumentar ele aqui ó proporcionalmente tá bem grande aqui mesmo vou dar um control vou tirar toda a saturação dele vou tirar um pouquinho da luminosidade também e vou botar a super exposição de cores tá super exposição de cores vou vir aqui na nossa ferramenta de máscara de camada fazer a mesma coisa tá tirando aqui mas aqui assim ó olha só legal que bacana né é fechou agora pessoal antes de mais nada a gente vai vir aqui agora ó vai ó duplica é a a gente vai fazer o seguinte né vamos achar outra imagem aqui dele e ó pode ser isso aqui ou não pode ser essa aqui ó é salvar a imagem como arrastar ele pra cá tá ó aumentar mais ou menos aqui control tirar toda a saturação a luminosidade também e botar a super exposição de cores ó olha só que legal que bacana e vamos aqui máscara de camadas tudo com máscara de camadas eu só tô fazendo aqui ó máscara de camada olha só que bacana vou vir aqui nessa e vou tirar esse aqui o pai tirar um pouquinho aqui ó olha só que legal e essa aqui eu tirei muito aqui ó a questão da do do matiz de saturação da aumenta um pouquinho aqui assim fechou mais ou menos aqui tá perfeito e agora o que a gente vai fazer vamos pegar tudo isso aqui agrupar tudo dar um control g e vamos aqui bg pessoal bg e agora a gente vai ver aqui pesquisa de cores e vamos botar um lute aqui ó pode ser isso aqui olha só legal e depois eu não tô gostando disso aqui pessoal ficou muito pixelado sei lá e deixa o negócio aqui tirar aqui tá certo e fechou pesquisa de cores agora vou pegar aqui uma cor sólida vou clicar aqui ó mais ou menos aqui nela e vou botar diferença né diferença e o exclusão exclusão pode ser exclusão aqui ó olha só que legal ó vou deixar mais ou menos assim tá é depois de ter feito isso pessoal que a gente pode tá fazendo aqui e depois que a gente ter feito isso a gente vai fazer o que quer ver fazer um equilíbrio de cores é como é que como é que eu fiz aqui no equilíbrio de cores 44 9 mais 9 22 ó equilíbrio de cores mais 9 aqui é agora esqueci mais menos 22 mais 9 menos 22 mais 9 tá mais 10 então faz mais 44 aqui ó ó agora sim aqui eu achei ó aqui tá mais 44 41 fechou olha só que legal e que bacana eu vou ver aqui ó nesse bg aqui que eu não tô gostando te dá uma olhadinha aqui tá fechou tá bom tá bom assim não tem problema é que ficou muito escuro a tarde já sei foi aquela aquela matriz de saturação que a gente tirou a gente vai ver aqui também ó eu tirei demais pessoal ó a gente vai dar uma clareadinha aqui ó na clareadinha que agora a gente vai botar o cláudio duarte pessoal como é que eu vou dar voz do arte vem aqui em arquivos colocar incorporados e vou por ele aqui ó tá aqui ele é o sem nome sem nome não sem fundo ó olha só que bacana a gente vai trabalhar aqui pessoal máscara de camada também nele ó dá-lhe máscara de camada e vamos ver que é tirar que isso aqui ó a máscara de camada a máscara de camada nele aqui olha só que legal ó a máscara de camada nele e agora a gente vai ver aqui é vou botar ele aqui para cima tá não quero nenhuma nenhuma o efeito nele ainda por enquanto e vamos ver aqui os efeitos que eu utilizei nele aqui né chove aqui o equilíbrio de cor também vai ser nele aqui o equilíbrio de cor chovei que como é que ele me o equilíbrio de cor o equilíbrio de cor vai ser aqui ó o equilíbrio de cor vai ser nele e vai ser nele e aqui eu botei outra imagem mas não tem problema você viu que dá para botar outra imagem ele também ó e agora a gente vai ver aqui os efeitos que eu utilizei nele aqui né mas eu acho que é bom eu acho que eu não salvei eu esqueci de salvar os efeitos que eu utilizei nele aqui mas não tem problema a gente vai ver aqui em filtro a gente vai fazer acontecer a parada aqui ó filtro de câmera hall ó a gente vai botar aqui ó uma coisinha mais azulzinha nele dá uma exposição nele contraste vamos utilizar vamos tirar na verdade textura a gente vai utilizar tudo claridade também a gente pode estar utilizando tudo aqui ó a vibração e preto não que fechou a gente vai ver aqui em detalhe intensidade a gente vai aumentar luminescência a gente pode tá tá dando um pouquinho aqui de luminescência final ok ó e não ficou do jeito que eu realmente queria né mas enfim chove aqui é não ficou realmente do jeito que eu queria eu vou arrumar isso aqui eu vou arrumar isso aqui ainda eu posso tá tirando aqui eu posso tá tirando a o azul vai continuar a exposição vai continuar também o contraste tá em zero aqui a textura eu vou tá tirando um pouco a textura e a claridade deixa mais ou menos assim pessoal fechou deixa eu ver se eu tenho alguma coisa de mais pra fazer e ele vai ficar abaixo das pesquisas de cores tem uma pesquisa de cor aqui só pra ele também que é esse aqui ó vamos lá pegar essa pesquisa de cor aqui ó eu vou duplicar e botar aqui ó o que eu não tô gostando será que não sei que que eu cheguei a botar aqui ó a foi isso aqui ó certo aqui agora isso aqui pessoal aqui ó na verdade isso aqui vai sair e isso aqui pessoal isso aqui vai lá pra baixo ó isso aqui vai lá pra baixo ó vai vir aqui pra baixo a gente vai baixar na cor branca a gente vai dar um control d aqui e vamos aumentar isso aqui ó e aí e aí e aí e aí o ponto da família o 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 abaixo vou tá aqui família eu acho que o pessoal família que ficaria bem eu botei em vermelho mas ficaria bem amarelo tá família eu vou tá aqui é amarelo amarelo bem forte ok e depois a gente vai botar essa fonte aqui ó a dica nem cadê vai esquecer a fonte a fonte é a outra autografia 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 mesmo dá um contra o tempo aumentar proporcionalmente o que vocês acham é bem assim aqui ó aqui né e se é fazer maiúsculo oi e aqui pessoal a gente vai botar não duplo clique a gente vai botar a sombra projetada sombra projetada aqui vai lá para o texto é o que eu quero que legal é mas é bem isso aqui mesmo que eu quero tá fazendo aqui ó passando para vocês a visão aqui é pessoal culto da família eu vou te dar um control g botar texto e depois pessoal a gente pode tá botando aqui alguns elementos show esse aqui ó tá eu vim aqui pessoal dá um control zero que que eu vai fazer tem um texto aqui né a gente botou o texto a gente vai ver aqui ó colocar incorporados é eu tenho aqui umas texturas aqui bacana se eu ver aqui eu acho que não sei se aqui as novas texturas aqui ó acho que é aqui olha só aqui ó eu posso entendo filtro câmera hallway ó ó é e aumentar aqui aarnya hat essas texturas e dá ok ó e vou aqui E botar no texto No texto Só no culto É só no culto Eu não quero nesse texto Todo o texto, na verdade Aqui, ó Vou botar ele aqui pra dentro do meu texto Vou botar aqui, ó Na real Botão direito Criar máscara de camada Mas ele tem que estar aqui, ó Acima do culto da família, tá? No culto da Só ali no culto da E a gente vai ver que é uma sobreposição pra ele Não achou nenhuma sobreposição, pessoal? O que a gente faz? O que a gente faz quando ele não achou? Tira aqui o vestimento, ó Vai tirando o vestimento Olha só que legal Não ficou igual o outro lá O outro eu botei outra coisa Mas olha só Tem várias maneiras de você fazer o que tá fazendo, pessoal Vou dar um contrômetro aqui, ó Vou botar acionais aqui Ó Entendeu? E aqui também a gente pode botar aqui, ó É, opção de mesclagem Botão direito Opção de mesclagem Vou botar aqui uma sombrinha, pessoal Mas isso aqui pode Não precisa ser tão forte, tá? Pode ser fraco Mas aí, ó Então aqui a gente pode tá tirando mais o vestimento Aqui Entendeu? Vou abrir um modo de exposição legal aqui também Não achou? Perfeito Deixa assim Então agora Feito isso Depois de a gente ter feito isso A gente vai botar aqui, ó Online Mais presencial Vamos aqui na Na ponte Deixa eu ver aqui Eu acho que é o Védica Vamos ver se é o Védica Acho que não é o Védica, não Online Mais Presencial 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 tem acento ali, né? Presencial Acho que eu botei aqui a Monte Serrat, se não me engano Não, a Candy Back A Candy Back Ó Olha só que louco Olha só o bug que deu aqui, pessoal Vocês tão notando aqui já O bug que deu Ó o bug que deu aqui O outro fly se transformou automático No meu outro fly Olha só que loucurada Meu Deus Aí eu vou tirar isso aqui Não vou salvar Tá? E vou abrir ele novamente Tá? Na verdade eu vou ver aqui Na casinha Cadê? E vou ver aqui, ó Fechou Mas vocês viram que eu tô fazendo Meio diferente, né, pessoal? Aqui, ó Online Mais presencial 19,30 Mais presencial 19 Horas E 30 minutos Vou aumentar isso aqui Ó E agora eu vou ver aqui A Candy Que é a fonte que eu usei Pra fazer esse texto Tá? Essa é a boot aqui mesmo Vou dar aqui, ó Um espaçamento E Aqui eu fiz o quê? Mais presencial 19,30 O online presencial Eu botei em Light Então isso aqui vai ficar Aqui, ó A Candy Light Fechou Ficou mais ou menos assim E vou dar um CTRL T E vou diminuir isso aqui Isso aqui pra mim não é relevante Aqui eu vou botar um H maiúsculo Fechou E depois o que você vai fazer, pessoal? Vou dar um CTRL D aqui Ó Depois o que você vai fazer? Você vai vir aqui No Free Pick Sem medo Free Pick é pra usar mesmo Pros designers É pra ser usado mesmo Você vai botar linhas Vê, ó Linhas Vamos ver se a gente acha aqui Linhas Linhas, linhas, linhas Aqui, ó Tem uma Ó Achamos aqui as nossas linhas Tá? E você já deve perceber qual é que eu usei aqui, né? Olha só a travaceira desse computador É só a gente começar a gravar um vídeo aqui Pra ensinar alguém a fazer alguma coisa E começa a travar Esse é meu computador, pessoal Mas daqui a pouco eu vou trocar Se Deus quiser Vai dar tudo certo Tá ligado? Não é esse aqui Então o que a gente vai fazer? A gente vai tentar encontrar outras linhas 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 Círculo Linhas curvas Deixa eu ver se eu acho aqui Linhas curvas Vou botar linhas Só linhas mesmo Vou botar linhas em inglês Linhas em inglês Lines Lines, Davi Lines Fiz em inglês Vamos ver se aqui Se a gente consegue achar Aqui as linhas Que a gente quer, né? Deixa eu ver Vou clicar nisso aqui Porque às vezes aparece alguma Algum modelo pra nós De graça Porque eu não tô mais Eu não paguei mais o FreePick, tá, pessoal? É, porque eu tava usando bem pouco O FreePick Aí eu decidi não pagar mais Mas é um grande É um grande É um grande aplicativo Aí, ó Não sei se é aplicativo que se chama, hein? É um grande aplicativo Pra te buscar referências também E buscar, tipo assim, as linhas que eu tô pro grande Eu tô achando Incrível Eu nem sei como é que eu pesquisei aquele dia Acho Nem sei Nem me lembro Linhas Linhas circulares Círculo linhas Imagens Não, eu não quero essas linhas Linhas SVG Vamos ver Eu acho que uma linha que vai combinar Não achei, pessoal É porque eu não quero pegar lá do outro flyer Que eu fiz ali Pra depois vocês falarem Ah, o Davi não ensinou certinho Eu quero ensinar certinho Como buscar, pessoal Mas eu não tô conseguindo achar, ó Linhas Linhas Não consegui achar Deixa eu ver se eu tenho ele aqui Alguma coisa salva aqui, pessoal Daí, quem sabe Uma coisa aqui Mas creio que eu não tenho, não, pessoal Deixa eu ver Esse aqui foi dia 7 Esse aqui foi dia A marca data Deixa eu ver aqui Livestrown Deixa eu ver Quem sabe pode ser esse aqui, né Vamos ver aqui Essa aqui não é Não é Eu acho que é assim, ó É mesmo, pessoal Consegui achar Aê, consegui achar Tá aqui Parabéns, Davi Ctrl C agora, ó Olha só, pessoal Abrindo Illustrator Vocês viram, né Abrindo Illustrator aqui Ctrl C Vou vir aqui, ó No Photoshop Vou dar um Ctrl V Tá ligado? Tem o Ctrl V A linha vai ali, ó Bonitinha, pessoal Bonitinha a linha O que a gente vai fazer, gente? Vou botar a cor dessa linha De azul, pessoal De azul Um azulzinho Que dê pra enxergar Na claridade É um azulzinho assim Mais ainda, ó Daquele jeito É isso aí, ó Fechou, pessoal Agora a gente vai dar um Ctrl T E vamos, ó Redimensionar essa linha Assim Vamos dar um Ctrl T Ó Com o chip selecionado Vamos, ó Aumentar assim E aí vai, pessoal Que tal E vamos botar ela pra baixo Opa Pra baixo aqui do online Ó Vamos ver aqui É isso aí, ó Está feita a linha aqui Vamos ver se aí Sobrepor ela Fica legal Comberto é um objeto de gente Sobrepor não Fica legal, não Vamos deixar Super exposição de cores Então tá aí Quase pronto o nosso flyer, pessoal Tá quase pronto o nosso flyer Agora eu venho aqui Em 20 de setembro, né Como é que a gente vai botar Esse 20 de setembro, ó Texto 20 Você vem aqui, ó E bota aqui Em 0 Dá um Ctrl T aqui Aumenta E Ó Duplica 7 Só bota 7 Que é setembro Fica, ó Alt E botão scroll do mouse E você dá zoom, ó Ou dá Ctrl mais Tá Espaço Vai aparecer essa mãozinha aqui, ó Você consegue andar pela sua arte É bem de boa, pessoal Isso aqui você vai pegar com o tempo Vou dar um Ctrl T E vou, ó Diminuir isso aqui, ó Diminuir Fechou Bonitinho Ó E agora eu vou botar isso aqui Numa outra fonte Uma light, será? Uma light, será que ficaria legal? Só um pouquinho aqui, ó Ó Bacana, né, pessoal? E a gente vai fazer o seguinte, ó Vou pegar isso aqui Vou botar em Super exposição de cores Isso aqui vai ser na... Peraí Deixa eu ver o negócio aqui Data Data vai ser Vai ser normal Só que a cor, né A cor vai ser azul Ó O que a gente vai fazer? A data Ó Na cor azul Bonitinha Só que eu botaria mais Um azul mais clarinho, né Ó Que bacana Só que não, cara Não, não Isso aqui é bold, pessoal Isso aqui é bold Não viagem Ó Black Bota só pra black, pessoal Olha a diferença Que já deu E ali depois Você vai aqui, ó Vai fazer a mesma coisa Aqui do outro lado Vai duplicar pro lado Com auto selecionado Ó Vou dar um ctrl j E arrasta pro lado Pastor Pastor Deixa eu ver aqui Pastor Cláudio Duarte O que vai acontecer aqui, ó O que vai acontecer aqui, ó Pastor Cláudio Doarte Fechou Dá um ctrl t Diminuir Diminuir O que vai acontecer? Nunca é bold Nunca é bold Nunca é bold Tá Texto na frente do rosto das pessoas Nunca bold Não faça isso Eu vou tentar arrumar isso aqui agora Tá, pessoal? Espero que você é Vamos ver aqui no BG Ó Vou dar aqui mais pra cima Vou aumentar isso aqui, né? Vou aumentar aqui Tente não botar, pessoal Por favor É um conselho que eu dou aí pra vocês Vai passar mais credibilidade A pessoa que tá enxergando aqui, ó Ó Fechou aqui Acho que é isso aqui, ó Fechou É isso aí, ó Não tem o que fazer Pastor Cláudio Duarte Isso aqui também vai ser Em Light Ó Gostei Fechou? Ctrl H E agora a gente vai posicionar esses dois aqui, ó Alinhado, pessoal Alinhamento é tudo Num design, tá? Ó Alinhamento é tudo Pastor Cláudio Duarte Vamos ver aqui Então Ctrl T Aumentar aqui Aumentar Aumentar Ó Enter E vamos botar aqui Mais ou menos aqui, ó Alinhamento é tudo Deixa eu ver se eu vou Acho que daí eu vou botar, pessoal Vou botar aqui, ó Parágrafo Aqui, ó Fechou E aqui eu vou botar Ó Deixa eu Deixa assim Ó Aí não ficou na frente do rosto dele Olha só que bacana Que já ficou Depois, pessoal A gente vai enfeitar esse flyer aqui, né Óbvio Área de trabalho Vamos ver que é uma textura legal Deixa eu ver se essa textura aqui Deixa eu ver se essa textura aqui Deve ser Essa aqui, ó Vamos ver se aqui Deixa eu ver se essa textura aqui Isso vai ficar legal Vou duplicar ela aqui Ó Ctrl T Ó Virar resultalmente Juntei as duas aqui Ctrl E Selecionei as duas Vou botar aqui tudo pra cima Na real Elas ficaram não Ficaram tão juntas, né Vamos ver aqui Ó Agora sim Ctrl E Vamos ver agora Clarear Não encontrou Nisso aqui Pra ver se vai Colorei Colorei isso aqui Dentro da color Olha só Ficou legal Pega preço Pega preço Pessoal Negócio aqui Pega preço Deixa eu ver aqui Agora eu só vou Vem aqui, ó E vou começar A tirar algumas coisas Aqui, ó Tipo da frente Do rosto deles, ó Aí não precisa ser Assim de forma extrema Só Olha só que bacana Vem lá Que ficou esse flyer Bacana mesmo Pessoal fica Ah, Davi Como é que você faz Um flyer massa Tá aí, pessoal Não tem segredo Não tem segredo A gente vai analisando Vai botando aqui Outra coisa ali Tá ligado? Se cuidar da família Vou deixar mais ou menos aqui Vamos ver alguma coisa aqui E agora vem um negócio Másso, pessoal Que é as luzes 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 É sempre bom botar Tu vem aqui, ó Vai selecionar Uma corzinha mais clara aqui Dá um clique aqui, ó Divisão E aqui, ó Sempre trabalha com luzes, pessoal Ó Pode ter certeza Que você vai Estar saindo aí, ó Trabalhando com luzes Ó Olha só que legal Ó Duplica aqui Vem aqui embaixo Dá um delete aqui Pera aí Tem outra maneira De fazer luzes aqui, pessoal Tem Vou ensinar aqui pra vocês, ó Duplo clique Ó Você vai Inserir uma camada, ó Vai clicar aqui, ó Azul Vem aqui Bota um azul mais claro Ó Diminui o O O conchete aqui, ó Na real A tecla de abrir conchete Diminui aqui, ó Olha lá A de fecha conchete aumenta Pode ver aqui, ó Diminui É um atalho aqui Que eu tô ensinando pra vocês Clico aqui Vem aqui agora Novamente Diminui o conchete Quer ver? Diminui Dá um clique E vai fazendo isso aqui Até ficar bem clarinho, pessoal Ó Ó Olha só que bacana Vai, você vai ver o resultado aqui Vai ficar bem legal Ó Bem bacana mesmo, ó Vou vir aqui agora Ó Outra maneira Agora vai ser bem branquinho Agora vem aqui em divisão Acho que vai dar certo isso aí Deu bom, pessoal Deu bom aqui, ó Posso botar ainda aqui Ó Ó Duplicar Vou botar aqui no outro Ó Ó Control G Luzes Vamos botar aqui luzes Sem luzes e com luzes, ó Olha só a diferença Entenderam? Fechou Ficou um flyer legal Agora a gente vai dar vida pra esse flyer Contra, shift, alt, e Botão direito Converter o objeto inteligente Filtro Filtro do câmera hall Ó Olha só que bacana Esse flyer, pessoal Gostei demais Não tem que mexer em muita coisa não aqui, não Vou botar o teste Vou aumentar Isso aqui a gente vai A claridade Aumentar também E Vibração A gente pode aumentar também, ó Olha só que bacana Ficou bem show, pessoal Faltou uma luz aqui desse lado Mas eu não vou botar Porque Eu não vou botar Enfim Olha só, pessoal Fizemos aí um flyer Acho que ficou até mais bonito que o outro, né Comenta aí, pessoal Qual ficou melhor? Esse que eu fiz antes Antes, né? Ou esse aqui Comente aí, pessoal Comente aí que eu quero saber De você Qual o flyer ficou mais bonito E agora Vem aqui a sacada que eu vou te dar Vou entrar aqui no meu Instagram Meu outro Instagram É meu Instagram pessoal Mas eu tô usando ele também Pra divulgar meu trabalho E olha só, pessoal Façam isso aqui, pessoal Eu fiz isso aqui, ó Pode ver a arte que eu fiz lá, ó Davi Silva Design Fire para as redes sociais Faça um orçamento Então, pessoal Se você tem uma igreja Se você tem algum Estabelecimento de evento Entre em contato comigo Faça um orçamento, pessoal Acabei de ensinar aqui também Vários designers A fazer esse tipo de coisa Então faça isso aí, pessoal Davi Silva Design Fire para as redes sociais E, pessoal Aqui no canal Tem um vídeo ensinando Como fazer tráfego Pra designer E eu vou usar Esse post aí Pra fazer tráfego Porque eu tenho certeza Que se eu atingir Duas mil pessoas Que tem estabelecimento Alguém vai fechar comigo Pode ter certeza Então, pessoal É isso aí Muito obrigado Deixa seu comentário aqui, pessoal Aqui no vídeo Vai me ajudar bastante E até a próxima aula Aqui do canal, beleza? E não se esqueça Faça um orçamento aí comigo Pra gente fazer um flyer juntos aí E não se esqueça 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 E não se esqueça